É possível que em algum momento da sua vida, um amigo ou quem sabe em um vídeo na internet, você tenha ouvido alguma coisa como o seguinte MacBook é mais caro porque ele dura mais do que um notebook com um Windows. Uma frase que muitas vezes estava inserida num contexto em que alguém tentava justificar o preço dos laptops da Apple ou só que alguém queria mostrar que um MacBook tinha vantagens sobre os concorrentes. A dúvida é, isso é papo de fanboy ou os notebooks da Apple realmente duram mais que os modelos com Windows? Bom, a resposta não é tão simples. Eu sou o Fabio Jordan e trago dicas para você que está na dúvida se vale a pena entrar para o lado Apple da força ou se é melhor ir de Windows. Fica ligado que é logo depois da vinheta. Bom, vamos entender que, partindo do ponto de hardware, MacBooks e notebooks com Windows são essencialmente a mesma coisa. Ambos trazem os mesmos componentes. Placa-mãe, processador, memória RAM, dispositivo de armazenamento, computador, seja um SSD ou um HD, uma placa de vídeo, seja ela dedicada ou integrada ao processador e os demais componentes, como tela, teclado e touchpad. Quer mais? Em muitos casos, essas máquinas traziam configurações muito parecidas, incluindo a mesma quantidade de memória e o mesmo processador. Então, a conclusão óbvia é que, se dois notebooks num comparativo aí, Macbook e outro com Windows, são iguais em suas essências, eles vão durar ao mesmo tempo, certo? Não, errado. Assim como a gente já falou no vídeo sobre a durabilidade dos iPhones, podemos pensar da mesma forma quanto aos Macbooks. O segredo da durabilidade dos produtos da Apple não é um mito, mas, em muitos casos, pode ser uma realidade. É claro que essa vantagem vem em forma de alto custo. Afinal, ninguém faz um produto duradouro por um preço reduzido, já que isso significa que as pessoas comprarão menos esse produto. Afinal, não tem por que trocar de notebook se ele funciona perfeitamente após 5 anos. A questão é, como pode um Macbook durar mais que um notebook Windows usando as mesmas peças? Bom, a primeira coisa a entender é que não é de hoje que a Apple projeta seus produtos em nível de hardware e software. Ou seja, ela escolhe especificamente quais peças vão equipar o Macbook de um ano e, com base nessa configuração, ela otimiza o seu sistema para usar os recursos de hardware com eficiência. Essa é uma diferença muito crucial e que dá muita vantagem para a Apple. Via de regra, a gente tinha um Macbook Air, um Macbook e mais um Macbook Pro por ano, sendo que eles podiam ter diferentes configurações de memória RAM e armazenamento. Essa história mudou recentemente com a chegada dos processadores M1, em que temos mais aparelhos disponíveis para venda. E falando em Macbooks com processador M1, se você está buscando o melhor da tecnologia, seja do mundo Apple ou do mundo Windows, você pode conseguir o seu notebook novo com o melhor preço lá no canaltecofertas.com.br, onde a gente separa bons descontos todos os dias. Acessa e entra nos grupos para conseguir o acesso às promoções. Mas voltando ao raciocínio. Seja como for, a Apple precisa pensar apenas em poucas configurações de notebooks e ajustar o seu sistema para essas poucas configurações. Estamos falando aqui de menos de 10 variantes de um mesmo produto, sendo que as peças similares não exigem que o sistema mantenha a compatibilidade com muitos drivers de terceiros. E acredite, drivers sempre são problemáticos. Quem usa o Windows sabe, uma simples atualização de driver pode transformar um sistema bom em uma máquina que vive dando tela azul. Só isso já dá uma vantagem absurda para os notebooks da Apple. Afinal, os laptops equipados com o Windows contabilizam por dezenas, isso se não for centenas, de modelos todos os anos. Sendo que uma única fabricante pode disponibilizar cinco ou mais aparelhos de uma mesma linha. O que significa que o Windows precisa se adaptar a qualquer que seja a configuração ali. Ou seja, o sistema da Microsoft muitas vezes trabalha de forma mais genérica ou menos otimizada, já que ele precisa se adaptar a diferentes drivers e especificações. Um software que no macOS pode contar com determinados recursos, no Windows ele pode sofrer pela falta de recursos. Ou seja, o aplicativo não terá a mesma performance disponível. É claro que essa integração entre software e hardware, bem como o controle sobre a sua linha de produtos, garante que a Apple forneça não apenas um melhor desempenho imediato, mas entregue um suporte otimizado no longo prazo. Nesse caso, você pode perfeitamente pensar. Mas o Windows 10 roda até em uma configuração com 2 GB de RAM. Pode ser instalado num dispositivo com apenas 20 GB de espaço. E não precisa de uma CPU muito poderosa. Eis o grande X da questão. Como o Windows é um sistema feito para rodar basicamente em qualquer máquina, ele tem requisitos bem baixos. Mas isso está longe de significar que ele tem um bom desempenho nessas configurações básicas. É claro que um notebook com 2 GB de RAM e um processador operando em 1 GHz vai entregar uma experiência bem abaixo do esperado. E entender esse mínimo recomendado como um suporte do sistema para o hardware não é bem o correto. Afinal, suportar num nível de desempenho terrível não é exatamente o que nós, consumidores, esperamos. Não é mesmo? No caso dos produtos da Apple, quando ela fala em suporte, a marca garante não apenas que o sistema funcione com bom desempenho, mas como os principais softwares rodem naquela configuração suportada. Ou seja, um MacBook de 5 anos atrás roda o novo macOS. E quando a gente fala em roda o macOS, isso não significa que dá para instalar e usar de forma precária. Não. Um MacBook de 5 anos atrás carrega o macOS rapidamente, pode rodar os principais apps do momento e vai entregar um desempenho muito parecido com o que o usuário tinha no lançamento do produto. Ou seja, é como se o computador não envelheceu nesse tempo. Aí é que está o segredo da coisa. É por isso que muita gente fala que o MacBook dura mais, porque mesmo após vários anos, ele continua rodando os apps mais pesados e oferecendo um bom desempenho, não porque ele é melhor em especificações, mas porque o MacBook é um produto único e fica fácil ao fabricante aprimorar o produto e garantir que os programas usem todos os recursos disponíveis. Além disso, a Apple sendo a fabricante do produto e do sistema, ela sempre projetou especificamente os componentes, incluindo SSD, adaptador de rede e até mesmo a bateria que faria parte dos seus produtos. E nesse processo de projetar o notebook, a Apple sempre fez questão de exagerar em alguns aspectos. Por exemplo, enquanto a maioria dos notebooks ainda trazia SSD do tipo SATA, os MacBooks já estavam com modelos NVMe, que justamente mostravam uma experiência superior para o usuário. A mesma coisa vale para outras inovações que vimos antes nos Macs, como é o caso das portas e da tecnologia Thunderbolt, que garantiam transferências em alta velocidade e conexão com diferentes dispositivos. algo que era mais raro em laptops com Windows. E eu não estou dizendo que não tinha notebooks Windows com esse tipo de peça, mas como o MacBooks sempre teve um marketing muito forte, ele chamava mais atenção. Fora isso, com essa coisa de exagerar e aí também cobrar caro pelo produto, muito antes de a gente sonhar com notebooks que tinham bateria para 10 ou 12 horas, os MacBooks já tinham essas capacidades até mesmo nos modelos Air, que eram os mais baratos da marca. E a gente sabe que bateria é o componente que mais degrada no eletrônico. Se por um lado os iPhones sempre foram criticados nesse aspecto, os MacBooks, por outro lado, sempre foram elogiados nessa parte de bateria. Novamente, entra essa questão de projetar o produto para dar a impressão de que ele dura mais. Horas. Se a bateria de um MacBook de 5 anos atrás durava 12 horas e ao longo desse período ela reduziu a sua capacidade para 8 ou 9 horas, o usuário tem a impressão de que o notebook ainda tem grande utilidade. Afinal, dá para aguentar bem a rotina sem ter que trocar a bateria. Já se a gente pensa em notebooks com baterias que duravam 6 horas e pensa na degradação natural da bateria, uma queda para 3 ou 4 horas de uso é significativa, porque muitas vezes isso força a gente a trocar a bateria e ter um gasto adicional. É claro que um erro nesses comparativos é argumentar que MacBooks são melhores e usar laptops mais simples como base de comparação. É claro que nesses casos o Mac leva vantagem. Afinal, produtos refinados e mais caros levam vantagem de várias formas. No entanto, mesmo quando a gente fala de produtos de mesmo preço, a Apple levou fama por muito tempo ao entregar aparelhos realmente caprichados. Novamente, ela não era a única. Mas por fazer uma linha mais luxuosa, ela ficou famosa por essa durabilidade. É claro que tudo isso que foi falado até agora também depende do cuidado e da forma como você usa a máquina. Estamos falando de condições ideais em que você não instala arquivos potencialmente perigosos e que existe um cuidado em evitar o superaquecimento da máquina e mantê-la sempre bem limpa, fisicamente e virtualmente falando. Essa história sobre cuidados vale para computadores Apple e com Windows. Mas no caso do sistema Mac OS, o usuário pode ter justamente uma impressão de longevidade reforçada porque é mais difícil a pessoa se sabotar. Porque a App Store é bem confiável e também porque o sistema historicamente é menos propenso aos vírus e pragas virtuais. Significa que ele é imbatível e perfeito? Não. Mas é difícil a gente ver usuários do Mac com tantos problemas como os que usam Windows. Então, no fim das contas, a verdade é os MacBooks realmente duram muito tempo, com hardware feito para longo prazo, baterias de alta capacidade e um sistema otimizado para configuração. Em geral, os MacBooks ficaram conhecidos por durarem mais que os modelos com Windows. É claro que essa afirmação depende do modelo comparado. Ainda mais, atualmente, que temos notebooks otimizados com Windows e que, assim como os Macs, custam muito caro. E essa é uma coisa a se entender. Os preços elevados dos MacBooks se devem também por conta do suporte de longo prazo. E claro, se você nunca usou um Mac e está pensando em mudar para o sistema da Apple, vale ficar ligado que o ecossistema deles é bem fechado. E é feito para integrar bem os aparelhos da marca. Mas pode ser complicado num primeiro momento. E aí, gostaram desse tema? Você quer respostas para outros tipos de dúvidas do mundo da tecnologia? Então, já sabe, manda seu comentário, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar as novidades aqui do Canaltech. Eu sou o Fabio Jordan, deixo aqui o meu muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e fui!